Bom pessoal, esse vídeo para quem teve o cartão dígio cancelado por falta de pagamento, muita gente deixando nos comentários do canal. Primeiro que o seu cartão só é cancelado depois que você ultrapassa 75 dias sem realizar o pagamento, é isso mesmo. Caso você tenha mais de 75 dias com o seu pagamento em atraso, você vai precisar renegociar o pagamento, tá? Renegociar através da central de atendimento, e aí eu vou passar o número para vocês. Se você reside na capital e região metropolitano, o número é 11-3004-9920. Se você reside em outras localidades, você pode ligar para o 0800-721-9920. Lembrando que quando o seu cartão dígio é cancelado por falta de pagamento, ultrapassou 75 dias, é um processo totalmente irreversível, tá? Mesmo após a quitação, mesmo você tendo feito a renegociação com o banco emissor do cartão, esse cartão vai ser cancelado por inadimplência. Então você não vai conseguir reativar esse cartão, ele não existe mais, tá bom? Então você pode até solicitar um novo cartão mais à frente, mas é bem difícil que seja aprovado se você tentar essa solicitação agora, tá? Então basicamente é isso, se você teve seu cartão dígio cancelado por falta de pagamento, você não tem como reativar esse cartão, ele foi cancelado por inadimplência, o pessoal da dígio já deixa bem claro que não há possibilidade de reversão deste cancelamento, tá bom? Então você precisa fazer o acordo aí, renegociar as parcelas que você tenha pendente para que seu nome não vá para o SPC ou para o Serasa. Geralmente quando você atrasa em até 75 dias, o cartão não é cancelado, mas passou de 75, eles já fazem o cancelamento e aí você vai ter que parcelar a fatura. Então é isso aí, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.